Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Mello, instrutor da Criative TI, consultor SAP com mais de 20 anos de atuação no mercado. Sou certificado em MM, em SD, S4HANA Logistics e especialista em localização Brasil. E eu passo aqui hoje para deixar mais uma dica, mais um vídeo que eu tenho certeza que irá contribuir com o desenvolvimento da sua carreira dentro do mundo SAP. Então deixe um like aqui abaixo. Isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo e dessa forma podemos ajudar mais pessoas a entenderem melhor o mundo SAP. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá para o vídeo? E quanto aos projetos? Muda alguma coisa sobre o ponto de vista de projetos? A forma como os projetos são feitos? Se não tivesse mudado nada, a SAP não teria criado a metodologia SAP Activate. Não teria mudado a maneira de se fazer as implementações. As ferramentas de gestão do projeto. Os principais pilares da implementação de um projeto, como por exemplo, utilização dos best practices, utilização de metodologias ágeis, a não existência de uma fase de blueprint, por exemplo, mas sim uma fase de exploração baseada nos workshops de FitGap, workshops A e B. Pontos que são realmente diferentes em relação ao que fazíamos nos projetos de ECC. Inclusive os tipos de projetos mudaram. Lembra que a gente falou sobre Greenfield e Brownfield? Greenfield é um projeto de implementação, uma nova implementação. Já o Brownfield é uma conversão de sistema. É a gente converter o ECC em um novo sistema S4HANA. Quando vivíamos somente o ECC, não havia essa abordagem de conversão. A gente normalmente trabalhava ali com implementações ou upgrades. Então isso por si só indica que as metodologias anteriores não estavam preparadas para suportar esse novo tipo de projeto que surge com o S4HANA. Então sim, a metodologia SAP Activate irá mudar a forma como o consultor funcional deve atuar, agir nos projetos. Conhecer um pouco sobre a metodologia, seus pilares, as fases são impactantes para o consultor funcional atuar nos projetos de S4HANA, sejam eles um projeto Greenfield ou um Brownfield. A nova metodologia SAP Activate traz muitas novidades sobre o ponto de vista dos projetos. Ela começa por ser embasada em três grandes pilares. Os Best Practice, que é um grande acelerador do projeto. Guided Configuration, que é uma opção disponível de configurações guiadas para os projetos nas versões cloud. E também a própria metodologia, normalmente com aplicação de metodologias ágeis, como o Scrum, por exemplo. A SAP Activate não é apenas uma metodologia, mas um conjunto de regras e aceleradores que faz com que os projetos de S4HANA possam ser acelerados e implementados de uma forma mais rápida. E por que a SAP lançou uma nova metodologia? Começa pelo fato que o S4HANA tem se desenvolvido numa velocidade nunca antes vista. E com isso, as metodologias tradicionais, normalmente baseadas em cascata, não estavam mais preparadas para atender os novos tipos de projetos trazidos pelo S4HANA, como por exemplo, uma conversão de sistema ou um landscape transformation. Então, para atender esses novos tipos de projetos, a SAP lança a nova metodologia SAP Activate, com possibilidade de cobrir todos os tipos diferentes de projetos. Com foco em acelerar o processo da implementação, fazendo com que os clientes possam de forma mais rápida e eficiente adotarem o S4HANA como sistema de gestão. Os pilares da metodologia SAP Activate passam inicialmente pelos best practices. Normalmente o projeto inicia, ele parte da execução e ativação das melhores práticas. Já partimos dos itens de escopo prontos, processos end-to-end, baseado nas melhores práticas de mercado. Sem sombra de dúvidas sobre esse ponto de vista, a palavra-chave é aceleração do projeto. Quando falamos das versões cloud, temos a configuração guiada, a Guided Configuration, que traz um conjunto de ferramentas prontos para suportar a implementação. Suporta toda a execução da solução, inclusive no suporte pós-go-live. E ela é disponível nas versões clouds através de um aplicativo Fiore chamado Manage Your Solution. Depois, quando falamos da metodologia, normalmente adotamos uma metodologia ágil. Quando a gente falava, por exemplo, das metodologias anteriores, a SAP, por exemplo, A metodologia tinha determinadas fases, como o Business Blueprint, que a gente costumava levantar o processo atual do cliente, criando fluxos as is, e depois fluxos to be, mostrando como a solução seria executada a partir do SAP, e depois logo iria para a fase de realização. Quando a gente fala da metodologia SAP Activate, essas fases mudam um pouco. Começa por uma questão bastante importante. A fase de Business Blueprint não existe mais. A gente não vai mais gastar tanto tempo mapeando o processo atual do cliente. As fases são diferentes, levam nomes diferentes, e ela já começa desde o início explorando o S4HANA. As fases da metodologia SAP Activate são descobrir, preparar, explorar, realizar, implementar, e depois dar suporte à operação. São quatro fases principais, ao todo seis fases, sendo que a primeira e última fase são mais focadas em preparação e depois suporte da operação. Se formos iniciar, por exemplo, pela fase de Discover, descobrir, é uma fase onde a gente analisa as novidades do S4HANA, onde o cliente pode usar, por exemplo, uma base temporária, colocada na nuvem, para exatamente descobrir funções novas, novidades que o S4HANA traz para a operação. E com isso, avaliar e definir quais processos de negócio devem fazer parte da implementação. Depois vamos para a fase de preparação. Essa fase de preparação até que se assemelha um pouco com as metodologias anteriores. Na realidade, a gente define as diretrizes do projeto, o time de implementação, definiremos quem são os consultores, os key users, e todo o planejamento do projeto é feito nesse momento. É nesse momento em que os best practices serão definidos e ativados, para que possam ser utilizados na fase seguinte dos workshops. Depois vamos para a fase de explorar. Essa fase substitui a fase do blueprint. Não vamos mais fazer o mapeamento, por exemplo, do processo ASIS, do processo atual do cliente, e depois montar um fluxo to be, informando, definindo como será feito o processo a partir da aplicação do S4HANA. Na verdade, esse é o ponto principal. Isso acontece muito no início do projeto, e a gente executa então os chamados workshops A e B. São workshops de validação, o Fit Gap, o Fit to Standard, na realidade. Ou seja, nós vamos mostrar para o cliente como o processo será executado a partir do S4HANA. E nesses workshops, o objetivo é confirmar a aderência do sistema, garantir que o processo do nosso cliente está coberto pelos processos básicos e standard do S4HANA. Caso ocorra algum mapeamento de gaps, algum processo que o cliente não conseguiu enxergar dentro do processo demonstrado, isso precisa ser documentado. Logo em sequência, teremos o workshop B. E nesse workshop B, a gente já terá mapeado os possíveis gaps, já iremos demonstrar para o cliente possíveis soluções para aquele gap, e se for possível resolver o gap, já traremos a solução feita, pronta. Já iremos definir alguns valores de configuração, como por exemplo, informações relativas aos dados organizacionais e dados mestres. Tudo isso já será definido muito no início do projeto, na fase de exploração. Isso traz uma grande responsabilidade para o consultor funcional. Se a gente está dizendo que realizaremos os workshops A e B muito no início do projeto, o que são os workshops A e B? Faremos uma demonstração do processo para o cliente, já baseado nos best practices, tudo executado no Fiori. Então o consultor funcional, já nesse início, precisa conhecer os processos conforme os best practices. Precisa saber executar os processos utilizando o Fiori, utilizando as melhores práticas e as novidades trazidas pelo S4HANA. Isso é muito no início do projeto. Pensa quanto impacto isso traz para o nosso dia a dia. A postura do consultor funcional, logo no início do projeto, é demonstrar o S4HANA baseado nas melhores práticas, baseado no Fiori. Se a gente não conhece o Fiori, se a gente não conhece o processo utilizando os best practices do S4HANA, esse momento vai ser de grande tensão para o consultor funcional. Então temos que nos antecipar, estudarmos e conhecermos os processos a partir do best practices, a partir do Fiori. Depois que já fizemos a demonstração do sistema, mapeamos os possíveis gaps e mapeamos também as informações de dados mestres e dados organizacionais, a gente inicia uma fase de realização. Lembra, os best practices irão trabalhar a nosso favor como um acelerador. Grande parte das configurações terão sido feitas, inclusive criação, por exemplo, de modelos de centro, de empresa, de organização de vendas, organização de compras e assim por diante, que serão posteriormente utilizados como referência, como modelo, para que a gente crie os objetos organizacionais definitivos do projeto. É onde a gente aplica os conceitos das metodologias ágeis. A construção da solução, os testes unitários, todos eles baseados em sprints. Faremos nessa fase também os testes principais, unitários e integrados, até que a gente migra para uma fase subsequente, que seria a fase deploy, a fase de implementação, onde a gente vai executar os planos de cutover, a migração dos dados e definir qual será o plano de suporte. A última fase vai ser a execução, que já é a execução da operação em modo produtivo. Nesse momento, temos que gerenciar e dar suporte ao sistema produtivo, fazer o processo rodar, garantir a eficiência de cada processo desenhado dentro do S4HANA. Então, gente, é claro que a metodologia SAP Activate desce um pouco mais no detalhe, principalmente quando entramos nos detalhes de controles de cada fase. Mas um grande ponto de atenção eu gostaria de deixar para vocês. Logo no início do projeto, teremos os workshops A e B, onde nós faremos uma demonstração completa do S4HANA, end-to-end, processo a processo, sempre utilizando as melhores práticas, sempre utilizando o Fiori como base de navegação. Para que a gente consiga executar esse workshop com domínio, com tranquilidade, precisamos conhecer os best practices e também a execução dos processos através do SAP Fiori. Isso é fundamental para que a gente possa garantir uma boa execução do workshop A e do workshop B. E aí, gostou do vídeo? Nós temos um curso completo sobre esse tema e muitos outros com muito mais aprofundamento. Um curso que já ajudou centenas de alunos a se desenvolverem e se sentirem muito mais confiantes para atuar com o SAP. Então, clica no link aqui abaixo, navegue para o nosso site e saiba tudo o que você ganha ao fazer um curso com a Creative TI. Sou o Elton Mello, deixo aqui o meu abraço e espero que a gente se veja em breve. Até já!